Salve, salve você que me acompanha, eu sou Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistano e hoje meus queridos e minhas queridas, eu estou aqui na minha queridíssima fazendinha descendo pra fazer uma atividade com um animal muito bacana nós vamos soltar o porco, mas antes de soltar o porco, solta a vinheta Oi Ganso Manso, com licença, Bubá, olha só, você vai dar um passeio rapaz esse aqui é o Bubá, eu não posso deixar a minha mão aqui porque senão ele tenta experimentar mas não é um animal bravo, é curioso, muito inteligente como qualquer porco que procura comida muitas partes do seu dia e agora ele vai dar um passeio por aqui o Bubá você acredite ou não, ele é um mini pig pessoal, apesar de pesar mais de 100 quilos esse animal é considerado um mini pig, um porco de produção fica muito maior e como que ele chegou, olha quem está aqui né, olha a Ganso Manso aqui no ninho olha o Ganso Cleide, é você Ganso Cleide, vamos ter gancinhos em breve? o Bubá chegou aqui pessoal, porque uma pessoa viu um porquinho daqueles rosinhas da novela daqueles bem bonitinhos e achou que era uma boa ideia ter um porquinho daqueles em casa só que se esqueceu que como todo animal ele além de dar trabalho ele cresce mas o mais engraçado é que a pessoa queria criar um bicho desses num apartamento pois é, vamos lá porcão! você já imaginou o que que um animal desse tamanho, desse porte degustando um cocô de ave sabor a mora né, que agora estamos em época aqui na moreira você já imaginou ter um bicho desses dentro de um apartamento? pois é, por isso que ele veio parar aqui, né Bubá? e agora está no momento de lazer, agora que eu estou aqui do lado dele vocês podem ter uma noção do tamanho desse cara olha o que ele gosta, é disso que ele gosta, né Bubá? vamos dar uma olhada, aproveitar e conhecer de perto um pé de porco olha que bonito que é um pé de porco pé de porco meio acolchoado e meio duro com cascos né, um artiodáctilo lembrando né Bubão? né Bubassauro, né Bubassauro, Bubassauro pessoal, esse momento é muito importante para que o animal faça exercício fora do recinto eu confio nele mais ou menos porque é um animal muito grande uma mordida com esses caninos aqui não é brincadeira viu ele tem dentes aí muito fortes, não dá para arriscar tomar uma mordida de um bicho desses mas ele é bem tranquilo, ainda mais quando está aqui fora né dentro do recinto dele ele é mais territorial e o que eu estava explicando é que é importante para ele fazer esse passeio aqui tanto para ele praticar um exercício, quanto para ele explorar lugares e sensações novas né e convenhamos que aqui tem bastante coisa, bastante estímulo para que ele possa estar aí explorando né e daqui a pouco a gente leva ele de volta para casa e daqui a pouco é a minha hora de almoçar então eu me despeço por aqui, fica aquele recado deixe sua curtida para fortalecer o meu trabalho não esqueça de se inscrever também para não perder nenhuma novidade e é isso aí, me acompanhe nas redes sociais Bicho Paulistano, para você ver como é que é minha vida, meu dia a dia no meio dessa bicharada, tá certo? eu sou o Tomás Giroto e até o próximo vídeo fui! imagina o estrago que ele faz se entrar nessa horta né então, vamos voltar cara ehehe, vem cá vou ensinar vocês a pescar porco é assim que se pesca porco pessoal vem buba buba bubalu você quer também ser ganso manso? é, quer sim vem buba vem buba isso garoto aqui dentro da casa dele ele já vem com tudo aqui é perigoso aí pessoal ficamos por aqui aí Tchau tchau é Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti